Bom, vamos lá, olha só. Aqui eu tenho um outro exercício onde ele não vai pedir simplesmente assim ah, divida esse número por esse. Ele vai querer mais coisas. Então, você veja bem, aqui tem uma diferença, subtraindo, aqui tem um número complexo mais, e com uma barra em cima, aí você precisa lembrar o que significa essa barra em cima do número complexo. Alguém lembra? É o conjugado. Igual a gente colocou aqui anteriormente, né? Não está aparecendo ali, mas... Enfim, quando você tem um número complexo, vamos colocar aqui só para relembrar. A gente coloca assim, ó, Z igual a A mais B. Esse é o número complexo. Quando eu quero fazer referência ao conjugado desse número complexo, eu coloco uma barra em cima do número complexo. Então, essa barra indica o número complexo conjugado. Então, é A menos B, né? A menos B. Então, isso aqui é o conjugado. Então, quando eu coloco essa barra aqui em cima desse 1 mais I, eu estou falando do conjugado desse 1 mais I. Ah, isso é já que nós escrevemos aqui, vamos só relembrar aqui que quando você multiplica o número complexo pelo seu conjugado, você multiplica o número complexo pelo seu conjugado, você vai encontrar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Todas as vezes que você multiplicar o número complexo pelo seu conjugado, você vai encontrar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Bom, isso aqui nós vamos usar daqui a pouquinho. Vamos separar aqui essa informação e vamos lá, olha só. Para você resolver isso aqui, vamos fazendo aos poucos. Primeiro, eu estou falando do conjugado do número complexo 1 mais I. Bom, o conjugado do número complexo 1 mais I é o número complexo 1 menos I. 1 menos I é o número complexo conjugado. O restante vamos deixar igual. Aqui tem um I aqui embaixo e depois aqui eu tenho assim, menos. a esse número aqui ó, I e dividido aqui embaixo por 1 mais I. Pronto. Agora veja, esse exercício eu vou fazer diferente daquele anterior que eu fiz. Aquele anterior ali, eu efetuei a divisão antes, né? Eu multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado do denominador na primeira, multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado do denominador na segunda. Vou mostrar que você pode fazer isso aqui de outra forma. A outra forma é você pensar em um múltiplo, né? Em um múltiplo comum aqui. Você tem I e tem 1 mais I. Mais uma vez, eu preciso da sétima série aqui. Como é que é o múltiplo comum aqui? O mínimo múltiplo comum de I e 1 mais I. Tem que ser uma expressão que você consiga dividir por I e consiga dividir por 1 mais I. Tá vendo? Então, se você for por esse caminho, você tem esse conhecimento prévio que vai ser necessário. Então, você vai precisar aqui, ó. Esse número é o produto deles, né? I multiplicado por 1 mais I. Então, isso aqui, esse produto aqui, dá pra você dividir por esse e por esse. Então, se você for por esse caminho, você precisa ter esse... É bom que você tenha esse conhecimento, ok? Quando eu pegar aqui, ó, esse número, eu tenho que dividir e multiplicar, né? Eu tenho que dividir e multiplicar. Quando eu pego aqui, ó, I multiplicado por 1 mais I e divido por I, esse I cancela, olha só. I multiplicado por 1 mais I. Aí, eu vou dividir isso aqui por I. Isso aqui cancela com isso. Fica 1 mais I. Aí, esse 1 mais I, eu multiplico lá em cima pelo 1 menos I. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos I multiplicado por 1 mais I. Olha, eu tenho que dividir e multiplicar. Eu pego esse número aqui e divido por esse. Quando eu dividir, o I cancela com I. Fica só 1 mais I. Aí, esse 1 mais I multiplica lá em cima pelo que está lá, ó. Que é esse 1 menos I aqui. Aí, fica 1 mais I, 1 menos I. Depois, tem que fazer a mesma coisa pro lado de cá. Menos, tá vendo? Menos aqui. Esse I vai multiplicar o quê? O resultado da divisão desse por esse. Se eu pegar I, 1 mais I. Olha só. Se eu pegar assim, I, 1 mais I. Isso aqui você pode fazer de cabeça, né? Dividido por 1 mais I. Aí, esses termos iguais aqui, você cancela. Vai sobrar só o I. Esse que sobrou é que você multiplica lá em cima. Então, você vai multiplicar aqui em cima por I. Ok? Então, se você for por esse caminho, pode ir. Beleza. Não tem problema. Mas você tem que saber, saber disso, né? Eu preciso saber, subtrair expressões algébricas, adicionar. Enfim, simplificar expressões algébricas. Bom, chegando aqui, veja bem. Quando você consegue perceber algumas coisas também, você acaba diminuindo o tanto de cálculo que você tem que fazer. Por exemplo, se você olhar aqui, 1 menos I vezes 1 mais I. Isso aqui não é um número complexo multiplicado pelo seu conjugado. Você tem que perceber isso. Você tem que perceber isso. Opa, mas isso aqui é um número complexo multiplicado pelo seu conjugado. Já falamos aqui, ó. Que o número complexo multiplicado pelo seu conjugado dá a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Desde que você consiga perceber isso, você vai dizer assim, ó. Ah, então esse número aqui vai dar 1 ao quadrado mais a parte imaginária. A parte real é 1. A parte imaginária é menos 1. É menos 1 ao quadrado. Isso porque você percebeu que, na verdade, isso aqui é o produto de um número complexo pelo seu conjugado. Você poderia até falar assim, tá, mas se sim eu não percebi. Bom, se você não perceber, na verdade, você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Você tem que fazer 1 menos I multiplicado por 1 mais I, ó. 1 menos I multiplicado por 1 mais I. E para você fazer essa multiplicação, é aquela multiplicaçãozinha lá da sétima série, o oitavo ano, né? Ó, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Aí depois, ó, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. A chamada de propriedade distributiva da multiplicação, né? Então, olha só, 1 vezes 1 dá 1. Esse aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. Depois, 1 vezes I dá 1 I. 1 não precisa colocar. Olha o sinal, mais com mais dá mais. Olha lá, mais. Depois aqui, ó, menos I multiplicado por 1. Menos com mais dá menos. Aí você multiplica 1 vezes I, dá 1 I. Vai ficar assim, ó, 1 I. E depois, menos com mais dá menos. Esse menos aqui com esse mais aqui dá menos. Depois, I vezes I dá I elevado ao quadrado. Aí esse mais I com esse menos I dá 0, né? Uma subtração de um número por ele menos dá 0. Aí vai ficar assim, ó, 1 menos... Olha aqui o I quadrado. Onde aparece I quadrado, eu posso trocar por menos 1, porque I quadrado é menos 1. Aí vai ficar aqui, ó, menos com menos dá mais. Aí vai ficar assim, 1 mais 1, que vai dar 2. que é o que vai dar aqui, ó, com 1 ao quadrado, com mais... 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1 também. 1 com mais 1 dá 2. Então nós vamos chegar no mesmo lugar. Né? Nós vamos chegar no mesmo lugar. Vamos separar esse aqui para não fazer confusão. Ó, então isso aqui é o que você teria que ter feito. Isso aqui é o que você teria que ter feito se você não lembrar que isso aqui é um produto de um número pelo seu conjugado. E aqui em cima, ó, vai ficar assim, ó, menos I elevado ao quadrado, né? I vezes I dá I ao quadrado. É, bom, agora vamos fazer aqui embaixo. Ó, desculpa, eu esqueci aqui. É esse I vezes 1 aqui dá I. E depois esse I multiplicado por I dá I ao quadrado. Ó, I elevado ao quadrado. Agora lembra que I ao quadrado é menos 1, né? I ao quadrado é menos 1. Onde tem I ao quadrado, você pode trocar por menos 1. Então a continente vai ficar assim, ó, 1 mais 1, porque menos 1 aqui, ó, esse menos 1 ao quadrado dá 1 também, né? E aqui agora ficou assim, menos, ó, esse I ao quadrado. Esse I ao quadrado, ele vale menos 1. Vamos colocar aqui, ó, ele vale menos 1 assim. Esse I ao quadrado que você está vendo aqui, ele vale menos 1. E aqui embaixo também tem um I quadrado, né? Tem um I quadrado. Então vai ficar assim, ó, I mais, novamente, esse I ao quadrado aqui, ele vale menos 1. Aí não pode ficar um sinal de mais ou de menos junto, né? Tem que colocar um parêntese. Veja, você vai simplificando isso aqui. Aí ficou aqui agora, ó, 1 com mais 1, 2, que é justamente o 2 que tinha dado aqui anteriormente, ó. Ficou 2, esse menos com esse menos dá mais. Olha lá, mais. Mais o quê? Mais 1. E aqui embaixo? Bom, aqui embaixo ficou I mais com menos, menos. Ficou I menos 1, né? I menos 1. Só para a gente colocar o número nesse formato que nós estamos mais acostumados, que é a parte real mais a parte imaginária, vamos mudar a ordem. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Não, não é obrigado a fazer isso, não. Mas é só porque a gente, padronizando, a gente tem mais ou menos o caminho certo que a gente tem que seguir. Então aqui, ó, 2 com mais 1, 3. E aqui embaixo, quando você inverter essa ordem aqui, vai ficar assim, menos 1 mais I. Pronto, agora você chegou em uma situação onde tem que dividir dois números complexos, que é o que nós vimos no começo desse encontro aqui, né? Como é que eu divido dois números complexos? Ah, eu tenho que pegar aqui a fração e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Qual que é o conjugado do denominador aqui? 1 menos I. Não. Menos 1 menos I. Menos 1 menos I. Porque você troca o sinal só da parte imaginária. Então o conjugado aqui, na verdade, é menos 1, olha lá, menos 1 menos I. A parte real então sempre continua. Sempre continua, a parte real sempre continua. O que muda é a parte imaginária. Então você vem cá em cima e multiplica pela mesma coisa, que é menos 1 menos I. Em cima e embaixo, multiplica pela mesma coisa. Aí se você fizer isso, vai ficar assim, olha lá. Aqui em cima você vai multiplicar 3 com 1, com menos 1, 3 com menos I. Vai ficar assim, olha lá. Menos 3, 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes, 3 vezes menos I, menos 3I. Ok? Aqui embaixo, de novo, você tem um número real, um número complexo multiplicado pelo seu conjugado. Toda vez que eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado, eu sempre encontro o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Qual que é a parte real do número complexo aqui? Menos 1. E a parte imaginária? Não, a parte imaginária é só o que acompanha o I. O número que está aqui à esquerda do I. Qual que é? 1. Você poderia olhar para esse aqui também. Pode olhar tanto para esse quanto para esse, porque vai elevar ao quadrado, não tem problema. Então, olha só, levando em conta aqui, produto de um número complexo pelo seu conjugado da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, aqui vai ficar assim, menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vamos ficar com o seguinte aqui agora. Lá em cima vai ficar assim, menos 3, menos 3I. Aqui embaixo, com menos 1 ao quadrado, dá 1. 1 ao quadrado dá 1 também. Então, no final das contas, ficamos assim, com menos 3, menos 3I, 1 com mais 1, 2. Aí, aquela da história, eu quero o número da forma algébrica. O número da forma algébrica é assim, um número real, mais I, vezes outro número real. Isso aqui já mostra o resultado dessa operação. Mas, só para ficar mais bonitinho, vamos colocar assim, vamos pegar esse 2 aqui, distribuir. Eu posso fazer isso, isso é propriedade de fração. Então, vai ficar assim, menos 3 sobre 2, menos 3I sobre 2. E pronto, então a parte real é menos 3 meios, e a parte imaginária é menos 3 meios também. Ok? Pronto.